E o sexto patrão 007 pediu, quanto ganha RL Games? RL Games está atualmente com 155 mil inscritos. Vídeo mais recente foi postado dia 2 de agosto de 2020, mais de 4 mil visualizações. Free Fire Toots Toots Quero Ver 3, é o título deste vídeo. Já o vídeo mais assistido foi postado dia 24 de junho de 2020, mais de 7 milhões e 700 mil visualizações. Free Fire Comprei uma lança para baforar com ela, é o título deste vídeo. Já o primeiro vídeo foi postado em 1º de março de 2017, 425 visualizações. Mas introdução do canal RL Games é o título deste vídeo, e ele teve apenas 11 segundos de duração. Mas agora chega de enrolação e vamos ao que todos querem saber. Quanto ganha RL Games? Com 361 vídeos carregados no canal, mais de 153 mil inscritos e um total de views que passa de 20 milhões. Sendo que somente no último mês foram mais de 13 milhões de views. Os ganhos do canal variam entre 3.500 a 56 mil dólares por mês. Fazendo a conversão para reais, valores mínimos estimados são de 18.165 reais. Lembrando que esses ganhos aqui são somente com as propagandas no YouTube. Já que abaixo nós temos uma estimativa anual, se manter aquela média mensal, os valores passam dos 217 mil reais. E aí seus curiosos, o que vocês acharam então dos ganhos mínimos estimados no canal? 18.165 pila por mês. É muito, muito, muito dinheiro. Então comentem ali o que vocês acharam desses ganhos. E não esqueça, curioso que é curioso, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like maroto pra gente e compartilha este vídeo. E aí seus curiosos, os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos. Se você quiser algum conteúdo, deixe nos comentários e assim que possível eu posto vídeo aqui no canal, ok? O quanto ganha de hoje foi esse e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!